Ela vai na bica, ela vem na bica Ela vem na bica Ela vai na bica Bica Pica, pica, pica Com o cabelo bem cortado, cheirozão e bem trajado As menina perde a linha e já quer colar do lado O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? Menino é problemático Menino é problemático E se isso foi foda, é porque fez isso comigo, é? Eu te falei que eu queria guardar sigilo Contou pra um bondido amigo, agora quer sair comigo? Como que eu vou dizer? Não sei se seus amigos é bonito Bota com raiva, bota descontento, eu não boto Bota com raiva que cê é meu vagabundo Até gostava de tirar, mas cês planou pra todo mundo A fila cresceu no meu lugar cada segundo Pica, 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 pica E se isso foi foda, é porque fez isso comigo, é? Pica, 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 pica Grita o nome do putão, LG, LG Que pode ter o bucetão, LG, LG Grita o nome do putão, LG, LG Que pode ter o bucetão, LG, LG O que é o bucetão?